MÚSICA MÚSICA Correu o Arduzinho, atenção Bateu, é gol Ar skit GOOOOOOOL Do Bangu Deção Arturzinho Na cobrança do pênalti Com a camisa número 8 Aos 43 minutos Da fase inicial Aí Arturzinho É do jeito que a galera gosta Pode vibrar, torcida banguense Agora um Flamengo Quero, Mário Viana Legal Para o ataque, o Bangu Chega primeiro, Mozart Atrapalhou-se com o Marinho Esse rolou para o Arturzinho Pode marcar, agora escapou Agora sim, atira o Arturzinho É gol Do Bangu Macaé Número 9 Faz o segundo gol Do Bangu no Maracanã Mozart foi meio Displicente para a jogada Macaé conseguiu roubar Fugiu, invadiu a grande área Onde a saída do goleiro Avelha, na primeira chance O atacante perdeu Mas a bola caiu na esquerda Sua feição Para o arremate final Para o fundo do gol Fernando Macaé Número 9 Aí Macaé Aos 11 minutos Do jeito que a galera gosta Pode vibrar Torcida Banguense Agora dois Quero Mário Viana Oh legal Olha o escasseio Avelha saiu Soquioado Tenta encobrir O goleiro Subiu Macaé Bateu Para o Marinho Atira Gol 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 Do Bangu Marinho Número 7 na camisa Faz o terceiro gol Banguense No Maracanã Aos 16 da fase final Aí Marinho É do jeito que a galera gosta Pode vibrar Torcida de Bolsa Bonita Agora três Zero Mário Viana Oh legal O time Banguense Ainda Arthurzinho Driblou Ele mesmo Recebeu na frete Encobriu o goleiro Pode ser um golaço Gol Um golaço De Arthurzinho Quando a defesa do Flamengo Feita a linha do impedimento Ele tocou na frente Pra ele mesmo Recebeu Avelha saiu do gol No início da intermediária Ele bateu por cobertura Um dos gols mais bonitos Que eu já vi Em toda a minha carreira De cronista esportivo Arthurzinho 28 minutos Quarto gol do Bangu Aí Arthurzinho Que beleza Que maravilha Do jeito que a galera gosta Pode vibrar Torcida de Bolsa Bonita Agora quatro Um Que golaço Titinho Gol Legal Dominada por Marinho Cruzou Para Cruzinho Subiu Cabeceou É gol É gol É gol É gol Do Bangu Bangu Incrível Fantástico Extraordinário O Bangu Irresistível Aplicando uma goleada Demorável no Flamengo Em pleno Maracanã Trinta segundos Depois O quinto gol do Bangu Arthurzinho Na cabeçada Mário Viana Gol Legal Outra vez o Bangu Atacando o perigo Atacando o por intermédio Ali vai tirar a área Bate para o gol Largou o goleiro Emenda Arthur Com Macaé no lance Gol O gol do Bangu Arturzinho Outra vez Quando a velha soltou Arturzinho Fuzilou Para o gol Estabelecendo O centro Da equipe De Moça Bonita Aos 44 Da fase final Arturzinho Camisa Número 8 Agora 6 para o Bangu 2 para o Flamengo Mário Viana Gol Legal Para mim E para outras pessoas Aquilo foi o campeonato da minha vida Ado Hoje auxiliar técnico do Bangu Era o ponto esquerdo do time Naquele 7 de setembro de 1983 Era o primeiro turno do campeonato carioca Eu com 21 anos Eu acho que foi um A época O mês que eu andei mais mascarado No meu bairro Com as pessoas E ganhei de 6 E queria mostrar para as pessoas Que foi eu que ganhei de 6 O jornal O Globo Chamou a goleada de arrasadora E disse que poderia ser ainda maior Você acha que você não tivesse tirado o pé? 8, 9 Tranquilamente O fato de você perder da forma como se perdeu Era um silêncio completo e absoluto dentro do vestiário Ninguém conseguia dizer nada Segundo o Ado O presidente do Bangu na época, Castor de Andrade Já esperava uma grande vitória sobre o Flamengo Inclusive promoveu o jogo E o que foi que ele fez? Ele quis trazer para cá O marketing dessa partida E botou um helicóptero voando dentro do campo Botou um alçapão com um urubu dentro Prendendo o urubu E pagou o prêmio na semana Antes do jogo O Jornal do Brasil contou que a derrota mexeu tanto com os rubro-negros Que Leandro se desentendeu e brigou com o torcedor Bem, existem jogos, na verdade, que na tua carreira você gostaria de ter apagado E esse é um deles, né? É um prêmio que eu carregar até hoje Que ganhei mais do que eu ganhei como jogador nas outras equipes Foi esse placar de 6x2 Não porque eu não seja flamenguista É porque eu sou muito banguense E disso aí ninguém me tira dessa história